LB Divulgações, o moral de Itajibá, Bahia O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tchau, 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 tchau Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhas de alegria Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa A CIDADE NO BRASIL A VELHA AMIZADE FOI EU QUEM TIREI O RELACIONAMENTO QUE VOCÊ PERDEU DO EU, EU SEM, FUI EU A ORAÇÃO QUE EU DECIDI NÃO RESPONDER É QUE EU PREFIRO TE VER PERDER COISAS DO QUE TE PERDER ATÉ SUA MADRE QUE ENCERROU FUI EU DOEU, DOEU, EU SEM, SOFREU NÃO EU, EU SEM SOFREU MAS O SILÊNCIO DECIDI QUEBRAR HOJE DESCI SÓ PRA TE EXPLICAR TUDO AQUILO QUE NÃO ENTENDEU FUI EU FUI EU FUI EU FUI EU TE GUARDANDO EU SEI QUE SOFREU EU SEI QUE SOFREU NÃO ENTENDEU ESTAVA TE ENSINANDO COMO COMPLIKUEI FOI LIVRAMENTO FOI LIVRAMENTO VOCÊ SÓ SOFREU AGORA EU NÃO COMPLIKUEI NUNCA ERREI AMANHÃ ME AGRADECERÁ PELOS DETALHES DA TUA ESTÓRIA Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Em Deus, um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu, não entendeu Eu não compliquei, também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Foi livramento Foi livramento Minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os seus limites Escudo para os que nele crê Não há ferrolhos E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os seus limites Escudo para os seus limites Escudo para os seus limites E a tempestade E a tempestade Não há ferrolhos Que fiquem de pé diante de nós Que fiquem de pé diante de nós Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os seus limites Escudo para os que nele crê Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As nações Andaram em sua luz E as portas Jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jasperce o muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo, enfim. Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar na vida Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar na vida Existe vida Ainda tem vida aí, vai voltar na vida Ainda tem vida, ainda tem vida Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho, só parece que é o fim que vai morrer E eu desespero tomar conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Prenderam ele, estava esquecido Deram uma cruz pra ele, estava esquecido Na via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle Muitas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz vai tudo bem, mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra eu mudo o custo do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou teu Deus, acalma a tempestade e o teu coral Com uma só palavra eu mudo o custo do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua pele Cansaço Desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor A dor de uma perda Ou a dor A dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muito Preste muita atenção Preste lutar Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza Profetiza sem parar O escape O descanso A cura A recompensa A recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura A recompensa Vem Sem demora Que vem Pra tentar ferir O valente de Deus Em meio As suas guerras Que ataque Que ataque É capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível A arma é Usada Pra tentar Paralisar Paralisar Sua Pé Cansar Desanimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor A dor De uma perda A dor A dor Da traição Uma quebra De aliança Que a raiz Da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração De Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profeita Profeita Sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe Aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Libera a palavra Profeita Sem parar Profeita Sem parar Profeita Profeita Sem parar Diz Descamos Um descanso A cura Recompensas Vem Sem Demora Diz De Sem Sem demora Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Deus cuidando está 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 Tá chorando porque Enquanto tu adora, Deus cuidando está Se você tem um Deus Enquanto tu adora, Deus cuidando está Que cuida de você E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou E nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz Meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória A vitória chegou A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desafere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio E vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus, quando a demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou O pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse Do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na tua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar O de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou Chegou A vitória chegou 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 Mandou fabricar os cravos Puro aço agulhado Pras mãos do mestre ferido Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Dê uma ordem ao carpinteiro Maldi hoje o madeiro Para um criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Hoje vai ser torturado O filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro E disse essas palavras Com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa ao povo Avisa ao povo que vão lhe falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro E disse essas palavras Com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa ao povo que vão lhe falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Eu perdoo Eu perdoo Eu perdoo Um cego de nascença, consequência Humilhado, desprezado, solitário, ele vivia Mendigando para sustentar a dor que ele mesmo padecia Mas anunciaram que Jesus por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho alvoroço ia saindo da cidade Era o mestre nazareno que pregava o amor, a cura e a verdade Quando de repente algo diferente aconteceu Jesus, filho de Davi, o cego começou a clamar Tenha compaixão de mim, o cego insistia em clamar E a multidão refriendeu Não perturbe o mestre Bartimeu Mas Jesus ouviu e então mandou O chamar O que queres que eu te faça? Jesus perguntou Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus, com voz de amor Disse ao cego, Bartimeu Vai, a tua fé te curou Clame a Ele, busque a Ele Que Ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame, 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 clame Então clame, clame, clame Clame, clame, clame a Ele Que Ele vai te ouvir Clame, 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 clame Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da tua vida Saída Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Não Sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia 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 E esperar E esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia 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 Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Enquanto tu adora Ele cuida de você Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu Por que você está assim? Está todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar Levanta Mas ainda não acabou Fica calma Eu vou aqui Sou Jesus Estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma Eu estou aqui Com você eu estou aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar Levanta Mas ainda não acabou Fica calma Eu estou aqui Sou Jesus Estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma Eu estou aqui Com você eu estou aqui Ninguém vai parar Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não Eu não te deixo De você não desisto Você é importante Para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro Para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão Pegue na minha mão E vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Você não pode desistir A ditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse Se eu pudesse Eu iria Pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Naquele Imenso coral Veria Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Osanos Alguém Teve Teve Este meu pensamento Será realidade Pois Pois pra lá Voarei Veria ainda Todos os discípulos Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagina Imagina abraçar Paulo e Tiago Paulo e Tiago Vejo João Abraão Isaac Jacó Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Osanas Ao Rei Traveste Meu Pensamento Será Realidade Pois Pra lá Voarei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos, se ficarmos Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Naquele Imenso Coral Veremos Amém v UFC . їх . . . V . . . Cantando os anas ao rei, veremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém! Amém! Milagres vão acontecer, o mundo vai falar e o cego ver. E os meus sinais irão seguir aquele que crer. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vencerás o mal. O milagre vai acontecer, quando você crer no sobrenatural. Na cidade de Nain, o milagre lindo aconteceu. O povo seguia um cortejo de um jovem que morreu. Sua mãe viúva lamentava, seu filho único que lhe ajudava. Mas a história não termina aqui, Jesus se aproximava. Ele compadeceu, me parou o cortejo e disse a mãe não chores, teu coração eu vejo. A tua alegria vou restituir, pois esse é o meu desejo. Naquela mesma hora, Jesus se aproximou e tocou no esquife. Com poder ordenou, moço levante agora. E na autoridade o moço levantou. Todos se maravilhavam e glorificavam Deus dos céus. Só Jesus é o nosso rei dos reis, o Deus de Israel. Jesus disse em sua palavra, em meu nome farão muito mais. Se você crer no impossível, hoje ele faz. Glorifique, exalte ao nome dele, que ele hoje pode te curar. Pois o dono do milagre aqui, em nosso meio está. Eu profetizo e canto. Ele é poder, nada é impossível, pra aquele que crê. Hoje é seu dia, tenha fé e creia, você vai vencer. O milagre chegou, tome posse agora. Sinta Deus mudando, a tua história. Não duvide e creia, hoje é o dia da tua vitória. Eu profetizo e canto, ele é poder. Nada é impossível, pra aquele que crê. Hoje é seu dia, tenha fé e creia, você vai vencer. O milagre chegou, tome posse agora. Sinta Deus mudando, a tua história. Não, não duvide e creia, hoje é o dia da tua vitória. Da tua vitória, da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Da tua vitória. Da tua vitória. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que é nascido de Deus, vence o mundo é o dia da vitória. E a vitória.